Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog agora no México. A gente tá indo pra Los Angeles, é a nossa viagem. A gente escolheu um voo com escala de 12 horas aqui no México pra conhecer. Eu já tinha vindo pro México duas vezes, só que não era exatamente aqui no México, era numa ilha que pertence ao México, que é Cozumel. Eu queria muito conhecer a cidade mesmo, a cidade do México, um monte de curiosidade. Quem sabe no encontro Chaves andando por aí? Chaves andando é que ele já se foi. Sabe no encontro a Ana Florinda andando por aí, a Thalia, a Maria do Barra, é nóis. A gente trocou pesos aqui. Eu tinha visto na internet que o melhor lugar pra trocar pesos é no aeroporto, porque o câmbio é bom. E no aeroporto daqui, que não é bom trocar lá do Brasil. Estou decidindo se a gente vai no centro, se a gente vai nas pirâmides, mas é uma coisa tudo que eu tô vendo agora. A gente não viu nada de casa, então a gente não sabe que ônibus a gente pega, a gente não sabe se pega Uber, a gente não sabe nada. A gente chegou no México, eu sei que eu tô muito empolgada, mas a gente não tem noção de nada. Vem ver com a gente como é que vai ser essa aventura de 12 horas no México. Gente, olha aqui os pesos mexicanos. A gente trocou e olha só, eu achei bem bonito o dinheiro deles, ó. É tudo, esse daqui é tudo de plástico. Parece aquela matagem de 20 reais que tinha no Brasil. Agora esse daqui, ó, é de papel. Ó, dinheiro pra caralho, né? Junta tudo isso aqui, não dá 10 reais. A moeda deles é muito, muito desvalorizada. Mano, a gente decidiu ir pro centro a pé. Pessoal, eu tava muito feliz, não. Tava afim de conhecer as pirâmides, mas, gente, é um passeio muito cansativo, sabe? Tem que andar 4km, sol, essas coisas todas. Então, a gente vai pro centro a pé, que daí a gente vai conhecer. E aqui eu já vi um letreiro mó legal, que eu vou tirar uma foto mó legal. Olha que letreiro lindo! Gente, não tem faixa, não tem nada. Eu acho que a gente tá fazendo uns negócios muito errados. Corre, corre. Mano, a gente tá fazendo uns bagulho muito errados. Não usem o Google Maps pra sair do aeroporto, porque ele te manda passar num caminho estranho. E eu tinha colocado a opção de ir a pé. Mal cheguei. Já quero comer. Quero comer taco, quero comer burrito, quero comer quesadilha, quero comer churros, guacamole. Agora sim a gente tá aí em escada pra pedestre. Como vocês podem ver, as flores no México não tem guacamole. Gente, tem uma placa aqui que é proibido celular. Ai, agora eu entendi porque essa placa é pra quem tá dirigindo. Caralho, eu pensei que a gente não podia usar o celular. A gente decidiu ir a pé pro centro, porque a gente tem bastante tempo aqui, né? E desse jeito a gente acaba conhecendo bastante, né? E eu tô achando bem bonito, ó. A cidade do México é a capital, eu acho. Se não é a capital é como se fosse tipo São Paulo, Brasil, sabe? São Paulo não é a capital, mas é São Paulo que manda na porra toda. Economicamente falando, é uma das maiores do mundo, né? Como qualquer grande cidade, tem lá seus perigos, né? Então tem um probleminha com furto e tal, ficar de olho no celular. Eu sigo aqui procurando a Thalia, não vi vestígio dela ainda, viu? Gente, não sigam nossa ideia de ir andando do aeroporto até o centro, ó. Olha aqui onde a gente tá andando, gente. Isso que dá você ir pra um lugar e você não pesquisar antes, entendeu? Você não vê na internet com a melhor forma de sair do aeroporto. A gente é doido, mano. Deu merda, deu merda. Como é que a gente vai sair daqui? Não tem como, já era. Vem ver um cara que passou correndo aqui. Então a gente vai passar correndo também. Meu Deus, a gente tá fazendo muita merda. Estamos fazendo muita merda. Vem logo, vem logo, todo mundo. Vem, gente. Corre! Meu, que errado. Caralho, que loucura. Olha uma casa típica de um morador. Como que é? Tô achando bem parecido com o Brasil, por enquanto. Não vi ainda a guacamole, a maria do bairro. Tô achando até que eu não tô no México. Me mandaram pro lugar errado esse avião. Uma coisa que eu sempre me interesso de ver, quando eu vou pro outro país, é a placa de carro. Porque as placas de carro sempre são diferentes, né? Meu, a gente acabou de ver um cocô de cachorro no chão e parecia um guacamole, né? Um guacamole gigante. Gente, será que é aqui que a maria do bairro mora? Porque, mano, aqui é um bairro. Então a maria do bairro deve morar aqui, né? Tem loja. Maria do bairro! É que eu acho que já faz tempo, né, que a novela aconteceu. Agora ela tá veste, tá meio surda. Mas é aqui, é nesse bairro, porque aqui é o bairro. Gente, todas as casas tem isso aqui do lado de fora, ó. A gente não sabe se é um negócio de luz, de água. Todas, todas as casas mesmo. É de energia. É de energia? Olha o cabo ali. Ah, o cabo, ó. Olha que legal, mano. Diferente, né? Maria do bairro! Tá ouvindo, não? Olá! Gente, aqui tem muitas essas vendinhas assim na rua, sabe? A pessoa monta e já era, começa a vender. Vocês lembram do episódio do Chaves? É uma igreja? Eu tô fora de igreja, que eu não sou obrigada, gente. No episódio de Chaves, que o Chaves, ele pega e começa a vender suco. Ele monta lá, coloca uns baldes de suco. E fica vendendo lá o suco de tamarindo. Aqui, todo lugar tem um lugarzinho vendendo suco, chá. E na concha também, os baldes grandão e vendendo. Eu acho que foi uma boa escolha ter decidido vir a pé do aeroporto até o centro. A gente não tá no centro ainda, mas a gente tá passando pelos bairros. A gente tá passando pelas marias dos bairros. Apesar da que a gente correu risco de vida lá nos trânsitos, né? Mas, ó, que legal. Ah, igual o Brasil, não tem diferença não. Muda o carro, muda a placa do carro e muda a cara das pessoas, mano. As pessoas têm cara de índio. Você já foi pro Chile? Você já foi pro Chile, você vai entender. Os mexicanos têm as mesmas caras do chileno. É cara de índio, sabe? Olha como chama, unhas encravadas, unhas enterradas. Pegar essa viseira, eu vou jogar no lixo. Você devia ter vergonha da cara de usar um negócio desse. Eu prefiro usar isso aqui. Estamos no Walmart. A gente entrou só pra ver, eu quero ver comida. E o Tietê quer comprar uma meia. Porque o tênis dele começou a machucar o pé, né, Tietê? Porque ele tá com aquelas meias curtas. Ó, Tietê, essa aqui, ó. Saúde. Gente, entrar no Walmart é vida. Porque o que que acontece? Tem internet, tem banheiro, tem comida diferente pra gente ver. E eu tô assim, ansiosa, curiosa pra ver se tem coca de abacate. Ou coca de tamarindo. Ou doritos de... não sei. Gente, olha o leite ninho aqui. É nido. Olha essas tequilas. Queria muito comprar. Como é que você compra? Não dá. Agora é só bagagem de mão. A gente não pode entrar com acima de 100ml. Tem salgadinho lá? Tem salgadinho lá? Sabor de figo. De figo? Sabor de figo. Figo tem de jalapeño, mas é bom que todo mundo quer. Eu pensei que fosse ter coca de tamarindo. Não tem? Não, nem de abacate. Gente, aí minha mãe veio correndo assim, ó. Sime, tem salgadinho de figo. Tem salgadinho de figo. Vem ver. Meu, é fuego. Quer dizer que é ardido. Figo, né mãe? Não, tinha lido figo. Esses mexicanos amam figo. Tem outro de figo aqui também, ó. Várias variedades de figo, mãe. Gente, muito salgadinho ardido, ó. De jalapeño, tá vendo? Vários tipos de pimenta. A gente vai comprar algum pra provar. Pegar o de jalapeño. Olha a fanta de tutti-frutti, ó. De abacaxi também, ó. Gente, olha aqui, tudo comida. Eu já quero comer tudo. O que que tem aqui, ó? É nudo roxo. Ó, feijão, que os filhados ficavam feijão pra caralho igual a gente. Comeria tudo. Só pra experimentar, né? Olha, eles também comem frango assado igual a gente. Papas fritas. Milho. Gente, assim, é milho? Deve ser tipo uma pamonha, eu acho. Eu sei que o pessoal aqui gosta bastante de comer milho. Aqui no México, eles consomem muito essa fruta aqui. Que nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, ela chama grapefruit. Aqui, ela chama toroja. Eu acho que no Brasil é toranja. Na Argentina, eles também consomem muito. Lá na Argentina, chama pomelo. Tem fanta de pomelo, suco de pomelo. Gente, isso aqui é simplesmente horrível. Eu não sei porque que as pessoas gostam disso. Ele tem a aparência de laranja, só que ela é vermelha do lado de dentro. E o gosto, não é gosto de laranja nem de limão. É um gosto péssimo. Eu vi aqui alguns sucos também, refrigerante dessa fruta aqui, ó. Eu vou ver se eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho desse limão, gente. Gente, olha isso aqui. Olha isso. Ainda bem que os mexicanos não fazem caipirinha. Que se fizessem, isso aqui não dava pra nada. Mas é o tamanho certo pra tequila, né? Corta na metade, já era. Chupa, já era. Tá, mas tequila e tá tudo certo. Biscoito príncipe. Mano, isso aqui não é todo lugar que tem. E isso aqui é muito gostoso. Muito gostoso. Vou levar. Ó, gente, essa fruta aqui é a toronja, ou pomelo, ou toranja, ou grapefruit. Depende do país. Mas só pra vocês entenderem. Tá vendo? Ela é vermelha do lado de dentro. Olhando assim, dá uma vontade de tomar, né? Mas até os refrigerantes disso é horrível. Sério, pro nosso paladar o negócio não rola mesmo. Gente, olha isso. Bonafonte com babosa. Tem uns pedaços aqui de babosa, ó. Olha como chama leis. Chama sabritas. E tem assim, ó, adocicada. Eu tava rindo do figo da minha mãe e não tá escrito adocicada aqui, não. É adobadas. Que porra é adobadas? São senhorinhas que empacotam, colocam as coisas nessa cola, ó. Meu, olha isso. Ó, achei muito legal, muito legal. Pelo menos no mercado que eu vou perto de casa é só adolescente, só menino novo. É de ralapê. O cheiro já ardeu. O cheiro já ardeu. Coloca logo dois, então é louco. Muito ardido, né? Não, não. Não, não, se fodeu. Não é mesmo, dona Maria. Ela tá... Prova, mãe. Prova. Pra mim foi insuportável. Não consigo comer isso, não. Ai, caralho. Agora pegou? Decidimos pegar um táxi porque o pessoal cansou de andar. Ó, 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 as artes. Não é isso aqui não. Todos que eu vi do lado de dentro estavam com esses paninhos. E os táxis aqui são branco e rosa. Táxi branco e rosa. Meu pai, minha mãe e minha irmã estão lá atrás. Eu já tinha visto na internet que o trânsito aqui na cidade do México é caótico. E, cara, realmente, é caótico mesmo. E agora são 10 horas da manhã. Nem é a hora do rush, sabe? Diz que no horário do rush mesmo, que é 5 horas da tarde, 8 horas da manhã, é insuportável. Parece que o maior problema aqui da cidade do México é o trânsito. E, realmente, consegue ser pior do que de São Paulo. E olha que de São Paulo é difícil. Já deixa a gente irritado. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Meu Deus. Muito bonito. Muito bonito. Descemos aqui, ó, de táxi. Essa praça é uma das maiores praças do mundo. Ó, aí tem muita coisa aqui. É a Praça da Constituição, tá? Aí tem... Cada prédio desse aqui é uma coisa. Só que eu não sei o que que é. Aí aqui é uma igreja. E, gente, me responde aí. Nós podemos mijar na casa do senhor? Porque eu tô precisando muito. Tô precisando muito. Não sei se é a Catedral Metropolitana. Se pá, meu pai já vai dar até uma rezada. Banheiro não tem, não. A casa do senhor é assim. Você pode dar o dízimo, mas você não pode usar o banheiro. Se não é a casa do senhor que vai me ajudar, quem vai me ajudar? Tô segurando xixi faz três horas. Acabaram de falar pra gente que essa igreja tá tombando. Vocês conseguem ver aquela entrada lá, ó? Aquele arco? Como tá torto. Eu tô com o celular reto, mas tá muito torto lá, ó. Gente, que medo. Será que tem perigo de cair na nossa cabeça, não? Entramos no McDonald's pra curiar. Aqui no McDonald's tem burrito, ó. Que legal. Nos molhos pra pegar, não é só ketchup e mostarda. Jalapenho, várias pimentas, cheddar. Cheddar não, acho que é pimenta também. Isso aqui, ó, parece vinagrete, mas não é. Se eu não me engano, o nome é Pico de Galo, que é também pimenta. Só gosto muito de pimenta. É como se, tipo, viesse no Mac e não tivesse pimenta, não vem no Mac. Então, paramos aqui no Mac pra pegar o Wi-Fi e eu ia pesquisar algum restaurante pra gente comer. E coincidentemente, gente, na hora que eu tava tacando no Google, um amigo meu mandou mensagem. Almoça no lugar X e, tipo, é um lugar mó legal, que é a 200 metros daqui. Meu, a transmissão de pensamento é muito foda. Depois a gente vai voltar aqui nessa praça pra tirar foto. Gente, essa praça aqui, deixa eu te dar a informação, é uma das maiores praças do mundo. E aqui era o centro financeiro do povo azteca. Inclusive, muitas dessas construções aqui é da época do povo azteca ou inca. E aquela igreja foi terminada de construir em 1800. Ela começou em 1500. Isso aqui é muito antigo, mano. Eu tô impressionada, achei bem bonito aqui. Tinha um amigo meu que tinha vindo aqui e ele já tinha falado pra mim, é bonito pra caralho. E, cara, é bonito mesmo, é bem bonito. Nossa, o pessoal gosta de vender os bagulho aqui, hein, de atrapalhar a gente. A gente de boa gravando um vídeo. Rua bonita, gente. Bem legal. Ó, lá no final, a Praça da Constituição, tá vendo? Essa rua aqui, ó, ela me lembra um pouco a Rua Florida, lá em Buenos Aires. Lembra um pouco. Bem mais bonito aqui, né? Parece também o centro antigo de São Paulo. Mas bem legal. Gente, olha o lugar que a nossa amiga indicou pra gente comer. Que bonito! Que lindo! Gente, sentamos e saímos porque só tem café da manhã. O almoço é a partir da uma. Mas já que a gente tá nesse prédio bem bonito, a gente vai subir pro andar de cima, porque parece que é bem legal lá. Não sei se a gente pode subir nesses lugares, mas a gente tá subindo. E é bem bonito. Gente, olha as árvores aqui. Tomei uma bronca. Gente, uma casa de churros, vamos comer. Nada vemos numa casa de churros, a gente passando. Gente, uma coisa que eu reparei aqui, café da manhã servido até muito tarde. Olha nesse restaurante, por exemplo, café da manhã das oito a uma da tarde. Oito horas no Brasil, a gente já tá no trabalho, né? As padarias abrem às cinco. Quer tomar café da manhã na padaria, toma seis horas. Aqui não. E o taco daqui é diferente do que a gente tá acostumado. Vai, vamos provar. Vamos. A gente nem filmei mais. Chegou a comida, tava com o cheiro tão ruim, que a gente não conseguiu comer. Tava zoada. Não sei se tava estragada. Já comi comida mexicana várias vezes. O daqui tava... Não rolou. Não rolou. Agora tô até com uma tristeza. Já vamos procurar outro lugar pra comer. Não sei nem mais se quero comer. Já bateu aberto daqui. Ó que bonita a rua, gente. Olha que lida. Ó. Ó, gente. Água da Coca. De latinha. É da marca Coca. A gente tá numa loja da Coca. Mó legal. O quê? Tem Coca diferente? Tem Coca de Vanilla. Ah, essa Coca de Vanilla já tô... De Vanilla. A gente também é horrível. Sim. Ah, tô cheio de Coke. De cereja. A de manga já tomei também. Eu amo comida mexicana. Estamos aqui no Centro Velho. E a gente não pesquisou nada antes de vir. E tá difícil, viu? O restaurante que a gente pediu comida, a gente deixou tudo e saiu. Depois a gente entrou em outro restaurante. O cheiro tava ruim, a gente saiu. Entramos em outro, agora de novo. O cheiro tava estranho, a gente saiu. É, restaurante caro, sabe? Aquele primeiro lá que a gente pediu comida e deixamos não era caro. Mas esses dois outros que a gente entrou, restaurante caro, bom. Então... Ah, vamos comer no Mac então que não tem erro. Ah, é? Tá rolando alguma apresentação. E o Mac, mas eu não vou comer um lanche normal do Mac, né? Eu vou comer um burrito no McDonald's. Pelo menos é uma rede. Tá rolando alguma coisinha lá. Gente, olha como que tá cheio agora aqui esse lugar. Que é o lugar que a gente chegou cedinho. Agora fudeu. A gente devia ter tirado foto na hora que a gente veio de manhã, ó. Agora tá muvuca. Eu pensei que ficava vazio o dia todo. Doce ilusão. O burrito não vou conseguir pedir porque o burrito era só no café da manhã. Então eu vou pedir esse lanche que é típico daqui, ó. Que é o Chipotle o veinte. Chipotle o... Aqui tem Big Mac com bacon. Olha que diferente, gente. Big Mac com bacon. Gente, e tem o Macfish duplo. Olha isso, Macfish duplo. Ó, Ct, esse daqui é a água, ó. Sabor ali bom com casca da Coca-Cola. Ai, caralho, vai sujar aqui. Eu quero provar isso aqui, ó. Que é um refrigerante típico daqui. Nascido no México, tá escrito. É de maçã. Tubaína. É Tubaína? Tubaína. O cheiro é de Tubaína. Gostoso, né? Uhum. Ah, eu vou pegar todo desse aqui, então. Ô, mãe, tem Tubaína. Ah, eu também falo. Refrigerante de maçã. Ele é típico do México. Tem gosto de Tubaína, mãe. Para de ser chata. Ai, você é chata, hein? Tira a mão da minha batata. Pelo menos a batata é igual. Ai, nossa, a gente sofreu hoje, hein? Credo. Nó. Mas é porque a gente tá num lugar zoado, eu acho. Eu não sei, minha comida cheira muito mal. Mano, o TT comeu meu lanche. Ele comeu metade do meu lanche. E agora ele não tava errado? Ele comeu errado. Não, ela que viu. Eu que vi ainda, porque senão ele não vai dar nem pra eu tirar uma foto do meu lanche. Gente, olha o sorvete do Mac aqui, ó. Com a casquinha de morango. Que legal. O táxi de bicicleta também é cor de rosa. Olha que legal. É rosa igual o meu sorvete. Olha o tamanho dessa bandeira do México, que linda. Olha essa praça. Maravilhosa. Gente, de pensar que isso aqui tem desde a época dos Incas lá. Tô passada, gente. Gente, eu confundo todas as porra que eu falo. Eu confundo esse povo Azteca com os Inca, com os Maia. Aqui é da civilização Azteca. E não era centro financeiro, não. Era centro administrativo. Aí enquanto eu falava aqui pra vocês, ah, isso aqui é dos Inca. Aí meu pai me deu a chamada. De manhã você falou que era dos Aztecas. Aí eu falei, caralho, e agora, né? Aí eu dei o Google rapidinho pra confirmar. Não é Inca, não. É Azteca. É Azteca, né? Daqui cinco minutos eu volto e falo assim, não era nem Azteca nem Inca, era Maia mesmo. Gente, essa casquinha tem um gosto de morango muito forte. É muito boa, a real. Não sei se dá pra ver na tela, mas olha como a igreja tá caindo mesmo daquele lado, ó. Ela já tá numa queda bem significativa. E eu não sei o que que é patrimônio da Unesco. Se é toda essa praça, tudo isso daqui, ou se é só a catedral, sabe? Olha o tamanho dessa bandeira aqui, do México. Gente, isso aqui é muito grande. Aqui, você imagina, antigamente lá era o... Quem morava aqui mesmo? Os Aztecas. Era os Aztecas, né? Você imagina antigamente os Aztecas aqui, ó. E essas construções aqui, ó. Essas daqui, é tudo aquela época de 1500. Essa igreja mesmo, ela terminou de ser construída em 1800. Faz muito tempo. Não sei o que tá rolando, mas é o cheiro da Amarok. Não é maconha, não. Os refrescos vendendo, gente, igual no Chaves. Com os barril de plástico e as conchas. Suco de limão com pepino, limão com chia, alfafa. E aí, meu alfafa, pra você. É um ponto turístico, templo maior. Templo Marror, sei lá. Gente, vai entrar. Acho que eu quero entrar, sim. Parece que é umas ruínas, sabe? Custa 75 pesos para entrar. O que é mais ou menos uns 5 dólares, uns 20 reais, eu acho. Mais ou menos isso. Não sei por que é que paga pra entrar se a gente aqui, ó. A gente não tá pagando e a gente tá vendo. Só se tiver mais coisas. Isso aqui, ó. É resto da pirâmide, é isso, Tete? Resto da pirâmide, ó. Aquilo lá são as ruínas do que era isso. Achei interessante ver ruína. Quantos mil anos será que tem isso aqui? Eu fico imaginando como que foi antigamente, né? Tipo, parece que é cimento, mas eles não tinham cimento. Como assim? Olha que coisa louca. No meio da cidade, ó. No meio da cidade. Acabei de ler a informação, viado. Isso daqui é de 1325. Isso aqui é resto do que era a cidade em 1325. Essas paredes aqui, ó. Essas pedras velhas aqui. É tudo os muros de antigamente. Cara, eu tô passada. Isso aqui no meio da cidade. Eu tô passada. Gente, aqui vendo, né, sobre essas civilizações antigas, aí, as tecas, maias, incas, amazônias, astronautas. Eu achei o Wally. Meu Deus! Eu olho, cara, eu tô passada. Aqui de cima dá pra ver tudo, o real. Eu não sei porque as pessoas estão descendo pra lá. Tipo, pagando, entendeu? E olha aqui, ó. Tem uns desenhinhos da época. Então, além deles construírem as casinhas, eles ainda fazem uns desenhinhos. Isso aqui é o quê? Cabeça de cobra, será? Tem muito americano aqui, muito americano. México faz fronteira com os Estados Unidos, né? A gente ouve muito inglês aqui. Esses três aqui são americanos, ó. Esses dois caras aqui, ó. E esse outro aqui, magro, tá vendo? Gente, é incrível. Americanos, eles são significativamente mais altos que o resto da população, né? Uma coisa que eu tava reparando aqui é que os mexicanos, eles têm mais ou menos a mesma estatura que os brasileiros. Eu achei os mexicanos meio baixinhos, igual a gente, sabe? Olha, gente, você chega pertinho mesmo, nem precisa estar lá. Aquelas invejosas, né? Tava louca pra estar lá, não estar lá e ficar falando mal de quem tá. Igualzinho aqui, ó, a mesma coisa. Só tem esse bagulho de vidro fodendo com a gente. A gente tá no centro turístico, que é o centro histórico, e a gente não acha pra comprar ímã de geladeira, acredita? Eu acho que é a primeira cidade que eu vou passear e não tem ímã de geladeira. Cara, como assim? E no meio aqui da gente andando, ainda tem restos daquelas ruínas lá preservadas, ó. Que foda. E a gente parou pra ver, todo mundo parou pra olhar também, ó. Ó, esse pessoal, tudo mora aqui, tudo sabe o que que é e tá olhando. Só porque a gente tá tudo olhando. Ao invés de cachorros quentes na rua, eles comem tacos. Muito ruim de andar nisso aqui. Isso aqui é próprio, é salto alto. Ah, então tem que acontecer. Você virou o pé? Fala que não. É, quase morreu! Cuidado, gente, porque aqui você trouxe o pé, acabou com a viagem. Ué, vai alentar, ó. Não, também não exagero, eu gosto do mais difícil. Ó buraco, aqui é cheio de buraco. Bem difícil andar aqui, hein? Aqui é cheio de buraco e bosta. A italiana é mexicana não, viu? Porque nem Maria do Bairro, nem Maria Mercedes, nem Marimar, ninguém tá por aqui, não. Ó, não sei o que é esse monumento. Se eu fosse o tipo de pessoa que pesquisasse as coisas antes de ir pra cidade, eu saberia. Isso, vai na minha frente! Se liga, ó. Não sei se ouviram a câmera pra elas. Ó, tô fazendo renda na rua. Todas, 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 todas fazendo. Tô passada. Aqui, ó. Queria fazer também. Só que não. Não sei porquê, mas acho que a gente se meteu no lugar errado. Não tô vendo nenhum turista aqui, só a gente. Além do que, somos os únicos japoneses aqui também. Brás, 25 de março, aqui, ó. Será que é perigoso? Eu vou parar de filmar, porque meu pai falou que é perigoso ficar com o celular assim. Então, vou guardar, tá? Tá interessante, não. Só tem coisa da China. Tô no México, não tô afim de ver coisa da China. Então, e a gente tá vazando. Porque, o que que acontece? A gente tem que voltar pro aeroporto. Ainda falta muito tempo pro nosso avião chegar. Falta umas 5 horas. Então, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas. Só que a gente tá muito cansado. Principalmente a minha mãe que tava reclamando. Minha mãe tava reclamando. A gente não dormiu nada do avião, né? E a gente pegou o avião direto pra cá. Chegamos aqui, sei lá, 6 horas da manhã. Agora já são 3 horas da tarde. E a gente ainda tem mais 4 horas de voo até chegar em Los Angeles. Seguimos aqui na 25 de março, ó. Acho que a gente tá num lugar que nunca nenhum turista veio. A gente se meteu aqui de beta. Na verdade, a gente tá a 500 metros lá do centro histórico. A gente só foi andando igual louco. Andamos, andamos, andamos. E chegamos nesse lugar, ó. Sabe aqui no México, se você anda muito, mas muito mesmo, você chega em Itaquera? Graças. Sim. Ó, gente, palomitas. Pipoca aqui chama palomitas. Palomitas de maiz. Deixa eu ver se é boa essa pimenta aqui que ela colocou. Hum, é bom, né? Dito, não. Pegamos um táxi e metemos 5 no carro. Aqui atrás, ó. 4 pessoas. 4 personas. Estamos no aeroporto já, ó. Meu pai e a mãe estão sentados aqui. E o aeroporto daqui não tem nada demais, viu? É a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Mas o aeroporto normal. Não é ruim, mas também não é assim excelente. Tem internet, assim, isso que importa. E é isso, meninas e meninos. Agora eu vou dar um rolezinho aqui, comprar uma água e tal, passear no aeroporto. Espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui no México. Algumas horas no México, sei lá, 12 horas no México. O próximo vlog vai ser já Los Angeles e São Francisco, tá bom? Beijo, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri